A gente tem que curtir e é claro, a gente conta pra você. Sabe aquele momento do mês, ó, já passou do dia 15, não é? O negócio começa a apertar, a gente não tem pra quem recorrer. Deixa que eu vou te contar que agora você tem direito ao cartão benefício Card Bank. Que que é isso, Flávio Machado? De onde você tirou isso? Gente, é um cartão genial. Você tem crédito rápido, antecipação salarial e tudo isso sem consulta ao SPC e Serasa. Diz aí, é uma mão na roda, não é? É muito simples, você não precisa ir em lugar nenhum, você não precisa ir em nenhuma agência. É tudo online, ali, através do aplicativo Card Bank. É por isso que você, servidor municipal de Cabedelo, pode comemorar. Tem crédito garantido, rápido, fácil e ainda com o cartão benefício Card Bank. Quer saber mais? Então você pode apontar o seu celular pra esse QR Code que tá aqui aparecendo na sua tela. Você pode aproveitar e baixar o aplicativo também. Agora, se você preferir, você pode entrar em contato. Olha o telefone 0800 015 0001, que tem bem o WhatsApp. Vou repetir, hein? 0800 015 0001, ou então pelo site www.cardbank.com.br Que você consegue dinheiro rápido, fácil, sem consulta ao SPC e Serasa. Então, o que você não pode é perder tempo. Faça já, peça já o seu Card Bank. Vem cá, fica aqui junto comigo, que o assunto de hoje, gente, são 12. 12.